Assistindo a esse breve vídeo, você terá prova de que a Bíblia é repulsiva. É tão repulsiva que não deveria encontrar lugar numa sociedade civilizada moderna. Exemplo 1. A maioria da população de quase todos os países da América e Europa acredita que Deus existe, que Jesus é seu filho e que o próprio Deus inspirou a Bíblia e nos deu os 10 mandamentos. Aliás, o juiz Anthony Scalia, que está há 20 anos na Suprema Corte Americana, declarou que 99% dos americanos acreditam nos 10 mandamentos. Ele também disse que os mandamentos representam as instruções de Deus para os assuntos humanos. Se 99% dos americanos acreditam nos 10 mandamentos, como pode a Bíblia ser tão repulsiva? É porque eles nunca leram realmente a Bíblia. Por exemplo, o quarto mandamento diz, Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Parece bem claro, Deus ordenou que não trabalhássemos no sábado. Mas vamos dar uma olhada na realidade. O McDonald's abre aos sábados. Blockbuster também. A maioria dos supermercados, shoppings e demais estabelecimentos comerciais abrem no sábado. Nos Estados Unidos, até as lojas da família cristã têm empregados trabalhando no sábado. Pois é, Deus nos disse para não trabalhar no sábado, mas trabalhamos. O que devemos fazer com as pessoas que violam o quarto mandamento? Isso é o que é o mais intrigante. No livro do Êxodo, o mesmo que contém os 10 mandamentos, a Bíblia nos diz o que fazer. Seis dias se trabalhará, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, deve ser morto. É isso mesmo. A Bíblia sentencia a morte centenas de milhões de pessoas porque trabalham no sábado. Será que devemos pegar essas pessoas e fuzilá-las? Ou colocá-las em câmaras de gás? Acho que todos concordamos que a ideia de matar centenas de milhões de pessoas inocentes é repulsiva. É repulsiva. E não se engane, a Bíblia quer dizer exatamente isso. Ela tem total intenção de ser tão repulsiva. Em Isaías, a Bíblia diz, seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. E isso se repete na primeira carta de Pedro. E o Salmo 19 diz, a lei do Senhor é perfeita. Perfeita. Como a lei da Bíblia é perfeita, ela nunca muda. Então, você acha que devemos matar centenas de milhões de pessoas porque trabalham no sábado? Se não, por que aceitamos que esse livro repulsivo seja citado em público, que seja lido para nossos filhos, que juremos sobre ele no tribunal? Exemplo 2. A Bíblia exige que matemos ainda mais pessoas. Por exemplo, o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses além de mim. E o que devemos fazer com quem não acredita em Deus? No Deuteronômio encontramos o seguinte. Levarás as tuas portas, quem tiver comestido essa maldade, e o apedrejarás até a morte. Se uma cidade não acredita em Deus, a Bíblia diz o seguinte. Ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo que nela houver. No Levítico, capítulo 24, lemos. E aquele que blasfemar o nome do Senhor deve ser morto. Toda congregação deve apedrejá-lo. A Bíblia é extremamente clara. Devemos matar todo aquele que não acredita em Deus. Se você é uma pessoa esclarecida, deve ter se dado conta que a lei de Deus não é perfeita. É repulsiva. O exemplo 3 é bem simples. Qualquer um que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe deve ser morto. O exemplo 4 também. O homem que adulterar com a mulher de outro deve ser morto. Tanto o adúltero como a adúltera. O exemplo 5 também. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com uma mulher, ambos terão praticado abominação. Devem ser mortos. Em suma, a Bíblia exige que matemos centenas de milhões de inocentes. Indo direto ao ponto, isso é repulsivo. É repulsiva a simples ideia de que as pessoas andem por aí carregando um livro que ordena tal matança. Outro exemplo da estupidez da Bíblia. Adolescentes rebeldes também devem ser mortos. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, seu pai e sua mãe, pegando nele, o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar e dirão aos anciãos da cidade. Esse é o nosso filho teimoso e rebelde. Não dá ouvidos a nossa voz. É comilão e beberrão. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra. O exemplo 7 vem direto de Jesus. No Evangelho de Mateus, Jesus diz. Se a tua mão ou o teu pé te fizer pecar, corta-o, lança-o de ti. É melhor entrar na vida aleijado ou coxo do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer pecar, arranca-o. Essa passagem é repulsiva em pelo menos três níveis, mas vamos focar no primeiro. Jesus está sendo um idiota completo. Cortar a mão fora ou arrancar um olho não leva a absolutamente nada. Se você tem algum problema com um comportamento inadequado, você deve se aconselhar com alguém, de preferência um terapeuta. Autoamputação é absurda e repulsiva. Exemplo 8. O machismo da Bíblia é bem conhecido e é repulsivo. Aí vão duas passagens. As mulheres devem ficar caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estar submissas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher falar na igreja. Que a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que fique em silêncio. Versículos tão machistas quanto estes podem ser encontrados às dúzias através da Bíblia. O machismo da Bíblia é ridículo e repulsivo. Exemplo 9. A Bíblia dá total apoio à escravidão. Na verdade, a Bíblia já foi usada diversas vezes como justificativa para a escravidão. Aí vão algumas passagens. E quanto aos escravos ou às escravas que chegarem a possuir, das nações que estiverem ao redor de vós é que os comprareis. Também os comprareis dentre os filhos dos estrangeiros que peregrinarem entre vós, tanto dentre esses como dentre as suas famílias que estiverem convosco, que tiverem eles gerados na vossa terra, e vos serão por possessão. E deixá-los eis por herança aos vossos filhos depois de vós, para os herdarem como possessão. Desses, tomareis os vossos escravos para sempre. Agora veja isso. Se alguém ferir a seu escravo ou a sua escrava com pau, e este morrer debaixo de sua mão, deve ser castigado. Mas se sobreviver um ou dois dias, não será castigado, porque é sua propriedade. Exorta os escravos a que sejam submissos a seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo, nem defraudando, mas mostrando perfeita lealdade. Como podemos ver, a Bíblia é bem clara nesse ponto. Não há problema em negociar escravos. Não há problema em surrar os escravos, desde que eles não morram. Os escravos devem mostrar total lealdade. Se você é uma pessoa normal e inteligente, sua opinião também deve ser bem clara. Qualquer tipo de escravidão é repulsivo. Exemplo 10. A Bíblia está povoada de trechos absolutamente repulsivos, como os que seguem. Todo o que for achado será trespassado, e todo o que for apanhado cairá à espada, e suas crianças serão despedaçadas perante seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. E que tal esse? Samaria levará sobre si a culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá à espada, seus filhinhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão fendidas. Ou esse, agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças, e todas as mulheres que conheceram o homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas que não conheceram o homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E esse aqui, ouve, pois, as palavras do Senhor. Provavelmente já deu para entender, a Bíblia é um livro repulsivo. Você viu dez exemplos disso nesse vídeo. Você pode encontrar centenas de trechos como esses, através do Antigo e Novo Testamentos. Ainda assim, a Bíblia faz parte da nossa sociedade. Em parte, porque a maioria das pessoas não sabe o quanto ela é repulsiva. Lemos desse livro em casamentos e funerais. Pessoas juram sobre ele em tribunais. Muitas pessoas têm uma Bíblia na cabeceira, ou mesmo exposta, aberta na sala. Mas agora você sabe a verdade. A Bíblia exige que matemos pessoas que trabalham no sábado, e adolescentes que bebem demais. Ela nos dá permissão para escravizar outros povos. A Bíblia ordena que as mulheres sejam oprimidas, e que homossexuais sejam mortos. Um livro tão repulsivo não tem lugar na nossa sociedade. Chegou a hora de as pessoas esclarecidas e inteligentes do mundo assimilarem essa verdade e agir sobre ela. Esse vídeo foi traduzido a partir de um vídeo produzido pelos sites Godisimaginary.com e Why Won't God Heal Everybody?